Fala galera, voltei aí, é, pode ter que começar aqui o vídeo aqui, eu queria pedir aí pra quem pudesse ficar no canal e deixar um like aí pra me ajudar, ajuda bastante, é, então vamos lá, galera, eu vou passar um negócio pra vocês aqui hoje, que é um jeitozinho aí de você ganhar um pouquinho a mais na hora de você vender a sua matéria lá, seu promédio, quando você vende, você tem lá o valor, eu vou passar um jeito de você ganhar um valor a mais nele, não é muito, mas ajuda, se você for contar, ajuda bastante, é, como é que funciona? Eu enviei aqui, essa minha conta que é no BR2, eu enviei 3 mil promédio pra ela, o que que eu faço? Vamos supor que chegou lá, na minha nave, no, eu vou enviar direto aqui, porque eu não posso esperar, mas vamos supor que eu enviei, deixei lá as 6 horas, porque na agulheta são 6 horas pra chegar, deixei as 6 horas aí chegou, falou que chegou agora, loguei só pra vender, o que que eu faço? Estão vendo aqui ó, vai encher aqui o meu, a minha amazenda lá encheu, o meu hangar, o que que eu faço? Aqui na hora de você vender, você vai vender por, aqui é um valor diferente pra cada pessoa, depende do nível do seu Skylab, na minha conta do BR1, eu já consegui vender por mil de crédito cada, cada pedra, você vende por 600 e vai ter 6 cada pedra, o que que eu faço? Eu não vou vender aqui, eu vou vender em outro lugar, e como é que eu vou fazer pra vender nesse outro lugar e ganhar mais? É simples, mas é complicado, porque eu vou precisar ter um outro hangar que esteja no mapa 5-2, então como é que eu faço? Eu, você vai fazer no caso, você vai ter que ter um segundo, você vai ter que ter outro andar, outro hangar, então pode ser qualquer nave, nessa nave, você vai deixar ela sempre no mapa 5-2, você não vai tirá-la se tiver aqui na base, no mapa, no mapa X-8 e X-1, na base eu não preciso fazer o log off pra teleportar, o que que a gente faz? A gente teleporta de uma nave pra outra, aqui eu não preciso, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu hangar e simplesmente, o que 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 eu vou fazer? Eu vou teleportar pra outra nave que tá no 5-3, então eu não preciso andar pra lá pra vender. Pode ir andando também, se você não quiser comprar um hangar, mas é mais complicado um pouquinho, demora um pouco mais. Então o que que eu faço? Eu tô com a Goliath aqui no 1-8, eu tô com o Mazex também, no 8 eu tô com o SP-Head no 5-2, vou deixar ela lá. Então o que que eu faço, gente? Eu vou vir aqui no hangar, ela já apareceu aqui, eu vou vir aqui em ativar, mas lembrando que eu tenho que tá com a nave lá, tem que tá com a nave no 5-2, eu tenho que estar em algum mapa, se eu tiver logado, eu tenho que estar na base. Então vamos lá, ativar, ela vem aqui, vai contar o tempo, e ó, entrou, e ela já automaticamente me jogou pro mapa 5-2. Já tô aqui, ó, não precisei andar isso tudo aqui, ó, não precisei andar isso tudo aqui pra chegar aqui, ó, é bem mais tranquilo. E vocês viram lá que eu ia vender minha matéria por um milhão e novecentos de créditos, ou mais ou menos. Eu ia vender por isso lá no mapa, no 1-8. Aqui eu vou vender por quanto? Olha lá, dois milhões. Foi cem a mais, mas se você refazer as contas, mais pra frente, isso vai fazer uma diferença. Aqui eu vendi por pouca diferença, né? Porque o meu Skylab é nível baixo. No VR1, que o meu Skylab é nível 20, e eu enviando para a Citadel, eu ganho quatrocentos e cinquenta mil a mais de crédito vendendo. É... Então, isso ajuda. Acho que aqui, a cada... A cada... Hora que eu vender, eu vou vender mil... Sem mil a mais... Não, sem mil a mais... Eu consigo vender três vezes por dia, eu vou ganhar trezentos mil a mais. Não é muita coisa, mas com o passar do tempo vai fazer uma esperançazinha. Então, é melhor ganhar mais do que ganhar menos. Pelo menos eu vender, porque eu sou simples. Então, eu vou vender aqui, ó. Depois de eu ter vendido, como é que eu faço para voltar? Para voltar lá para o mapa que eu tava? É simples. E sem tirar nada daqui. É simples. Você vai vir aqui em cima aqui, ó. Para fazer o logote do jogo. Você vai esperar os vinte segundos. Se você não pôr prêmio, só os cinco segundos. É... Você vai deixar ele aqui. E você já pode vir pra cá. Vai deixar aqui que a página vai fechar. Ó, fechou lá. Vocês puderam ver. Agora, o que que eu faço? Eu volto aqui na goliarte aqui. Eu marco ela. E eu ativo de novo. Feito a troca. Eu entro no jogo. E enfio de novo. É simples. Só um jeitinho aí de você conseguir um pouquinho a mais, tá? É... De acordo com o Skylab aí, você pode ganhar uma diferença maior. Aqui o meu Skylab é nível baixo, tá? Ele tá no nível doze. Nível onze. Então, comparação... Comparação com o que eu ganho no BR1, que é nível vinte. Não é muita coisa. Mas ajuda. Ah! E isso também vale para vender na base, tá gente? Na sua base aí do clã, acho que você vende também por essa quantidade a mais. Eu não sei quanto que é. Ahn... Então... É uma coisa aí que vale a pena. E eu só vou passar também uma outra paradinha aqui pra vocês. Que... De vez em quando, quando eu tô com uma conta fraca aqui... Eu preciso fazer alguma coisa, eu faço essa tática. E funciona. Também é outro jeito. Também é outro jeito. Você burlar meio que o sistema do jogo. Pra burlar sem trapacear, sem fazer nada. Ahn... É... Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ahn... Vou fazer isso mesmo com os stunner aqui, pra não demorar muito. Você pode ver aqui que eu tenho a formação de coração, BR2. Mas vai... Vou supor que eu não tenha. Eu usaria essa formação aqui. Eu não teria. Eu não teria bônus nenhum, no caso. Sendo essa formação, eu não tenho bônus nenhum. Então, o que que... Eu faço? Vocês podem ver que aqui tem a formação em X. E é em 3D. Ela dá um pouquinho mais de vida. E... Acho que... Tira algumas coisas aí. Acho que é honra. Tira honra. Ela não tira. Ela não deixa você ganhar. Então, o que que eu faço? Eu matando com ela, ou... Matando o indivíduo com ela, eu não vou... Ganhar honra nenhuma. Mas vou ter 5% de dano. Se você tiver usando um design de... 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 De dano aí, o... O... Já travou aqui. Se você tiver usando o design... O Enforce da Goliath, que ele... Ele... Ah lá. Você pode ver que eu só ganhei XP. Credo que eu não ganhei honra. Não ganhei honra. Então, o que que acontece? Se você... Se você tiver usando... Um design... Em Force da Goliath ou da WEG... Que aumenta o dano... Você vai ter 10% a mais de dano. Só que você não vai ganhar honra. Então, o que que eu faço? Eu uso aqui normal. Eu estou usando ele. Ó... Eu tô tendo a vantagem. E o que que eu faço? Assim que eu tô quase matando... Quando ele começa a fugir... Eu troco. Eu volto pra formação normal. Ó lá. Eu já ganhei... XP. A honra. O crédito teórico. Entendeu? Isso pra um mob grande... Ajuda. Você vai ter lá os teus 10% a mais de dano. Só a vidinha lá... A mais... Quando você tá matando ele. E quando você... Tiver quase matando... Você troca. Não vai perder nada. Aliás... Vai até ganhar. Na verdade. Então, galera. A gente vai terminar aqui. Quem puder se inscrever no canal pra me ajudar. Deixar um like aí. E até o próximo vídeo. Fui.